Brunessa, ô Brunessa, meu Deus do céu, que guria tentada, ô Brunessa, por favor, vai lavar a louça, Brunessa, tu comeu agora, Brunessa, tu vai querer dizer pra mim que tu não comeu, ah, tá bom, Brunessa, eu não te conheço, se eu não te conheço, se eu não te conheci, eu não te conheci, tô com a cana andando, vai de uma vez que eu vou pegar a cinta, eu não posso correr, não posso me estressar, anda de uma vez, que eu tô falando, não tô pedindo, vai de uma vez, anda! Vou nascer, ai, ai, tá nascendo, ai, ai, esses dois tão me agindo pra caramba, ai, calor, ai, consarata, você sai de uma vez, meu filho, vamos? Meu Deus do céu, acho que eu vou morrer, mais uma vez, oh, 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 oh Ai... Ai... Ô Rodinei... Eu quero que tu vai lá... E coloca o nome dos cosaradinhas... Do cosarada 1 e cosarada 2... No menino eu quero que tu coloque João e na menina eu quero que tu coloque Maria, tá? Ah, então tá bom. Ai. Ô mãe, o João e a Maria estão chorando. E agora? O que nós vamos fazer? Ô mãe. Pois é, pois é, mãe. Opa, não tá colocando meu telefone aqui. Alô? Ô, seu Leonardo Silvestre. Como é que o senhor vai? Ô jogador. Ô, como é que é? Tô contratado. Bá. Nossa, velho. Ó, fiquei auto-exfelizão agora. Se o senhor me ligasse. Ô, fiquei bá, bá, fiquei auto-exfelizão. Pense. Pensa numa alegria que eu fiquei agora. Ô, fiquei auto. Ô, nem me diz nada. Nem me diz. Ô, fiquei auto-exfelizão. Valeu, valeu, valeu. Segunda-feira. Ah, então tá. Segunda-feira tô aí firme e forte. Tinha pegar a roupa pra começar pra trabalhar. Ah, então tá. É, nossa. Falou, falou, falou. Tchau. Ô, mãe. Vou começar a trabalhar segunda-feira. Pensa, mãe. Ô, auto-exfelizão. Ó, segunda-feira eu já começo, mãe. E vai começar a mega da verdade. É, peguei, peguei. A mega de natal, peguei, peguei. Mentira. É os meus números. Mãe, a gente tá rico, mãe. Bença, mãe. Não tô nem acreditando. Eu joguei, mãe. É tipo assim, mãe. Nós tá rico. Alô, grande amare. Por conta de jogo, na mega de natal, tô rica, mulher. Tô rica. Tô rica. Não tô nem acreditando, cozarado. E tal. Vou gastar muito. Brunessa, atende a armaria, o João. Aí, que nós tão chorando. Que eu já vou aí pra piadares. É dois minutos. Pera aí, que eu já vou. Ó, credo de amare. Vem pra minha casa, guria. Vem, vem, vem. Vamos de uma vez. Vem pra cá. Vem, é nosso toque. Vem comer com nós. Aí, ali, aí, que o Rodney comprou na padaria do seu joker. Vamos. Vem, guria. Pode vir, pode vir. Pode vir. Tá convidada? Vamos de uma vez. Tô cagando. Tô cagando. Tô cagando. Venha, vem. Vai ficar aí pra ciência, tô lá. Vamos. Vamos de uma vez. Tchau, tchau, tchau. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Beijão. Esse ano foi maravilhoso. Até o ano que vem. Beijo. Tchau. Tchau. E aí